Alô pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Galera é o seguinte, estou aqui na beira dessa rodagem aqui pessoal que eu coloquei uma comida para os pássaros comer dentro e eu quero estar indo lá para mostrar para vocês aí eu moro para cá, venho de cada cidade, essa rodagem aqui como você já viu vai para outros lugares aí e agora eu vou estar entrando aqui para mostrar para vocês aqui isso aqui é um pezão de goiaba aí pessoal, isso aqui é a goiabeira tem muitos pássaros comendo aí, eu não sei se daí dá para vocês ver alguns frutos lá em cima, mas tem alguns aqui no chão desbagaçados pelos pássaros eu vou estar mostrando para vocês aí, goiaba branca eu vou entrar aí para dentro e acompanha comigo aí, atravessar aqui debaixo desse arame aqui e aí pessoal, a gente está atravessando aqui ó, passando dentro desse gatinho aqui uma beira de rodagem vai passando um carro aí pessoal eu coloquei essa selva aqui, bem próximo aqui da estrada mesmo que é para vocês verem como o lugar aqui é preservado e também desses limãozinhos, novinho acho que tem muito limão grande aqui também o carrão passando aí ó, comigo aqui isso aqui foi algumas bananas quando eu vinha trazendo caiu aqui a beira de rodagem é assim pessoal, sempre está o carro passando e essa rodagem aqui é bastante movimentada e é isso olha aí pessoal, o que eu faço aí ó eu sei que eu sei que aí tem muitas pessoas que não gostam desse tipo de conteúdo mas eu quero dizer para vocês que não tem coisa melhor do que a gente viver ajudando um pouquinho da natureza porque muitas coisas que nós queremos pessoal, nós tiramos daqui de dentro da natureza, porque que nós não ajudamos um pouco então eu coloco essas selvas aí ó porque como vocês podem ver aqui tem muita árvore aqui ó e esse lugar aqui é top demais para pássaro então aqui eles já chegam aqui ó e já encontram comida fácil aí é mais uma moto passando ali não sei se dá para vocês verem daí passou lá na rodagem um rapaz com a caixa no fundo da moto aí e assim pessoal, se você estiver gostando não esqueça de comentar não esqueça de dar teu like para ajudar o canal e aquele que não foi inscrito pessoal esteja se inscrevendo para nos dar aquela forçona abençoada como vocês podem ver eu estou de juntinho da rodagem aqui ó vai passando mais um carro ali vou mostrar aqui para ver se vocês verem aí parece que tem uma moto a moto passou para lá aí eu quero aproveitar também esse vídeo aí pessoal para poder estar deixando um salve especial para cada um de vocês que nos acompanha teve um rapaz no canal aí que pediu um alô mas eu agora esqueci o nome dele mas eu vou estar pegando o nome dele no vídeo aí e vou estar mandando esse salve todos vocês que quiserem um salve aí o seu aventureiro da roça esteja deixando aí no seu comentário muitas vezes a gente não manda salve que as vezes a gente pensa que as pessoas podem não gostar de ser mencionado e etc mas aquele que quiser um salve aí do seu aventureiro quiser conversar com o seu aventureiro da roça esteja deixando aí no seu comentário aí que eu estarei deixando um salve para você pois é pessoal o vídeo de hoje foi esse e eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo se assim o nosso bom Deus nos permitir ficam todos na parte do Senhor Jesus tchau pessoal